Ministros da primeira turma analisam o pedido de habeas corpus de Constantino de Oliveira, empresário fundador da Gol Linhas Aéreas. Os ministros também aceitaram um pedido de extradição feito pelo governo do Uruguai. Entre os vários pedidos de habeas corpus examinados, um é de Constantino de Oliveira, contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia revogado a prisão preventiva domiciliar dele, mas mantido as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado a uma das testemunhas do processo que está em andamento contra ele. Constantino de Oliveira responde a três ações penais por tentativa de assassinato em regime domiciliar, por ter mais de 80 anos e problemas de saúde. Ao analisar o caso, os ministros mantiveram decisão do STJ. As medidas cautelares foram mantidas. Constantino de Oliveira está proibido de sair da cidade onde mora sem autorização judicial. O passaporte emitido em nome dele foi recolhido. Deve ficar em casa no período noturno e nos finais de semana, além de comparecer aos atos judiciais para os quais seja intimado para garantir o bom andamento do processo. Outro pedido analisado pela primeira turma foi do governo do Uruguai, que pedia a extradição de Ayrton Silva Duran, investigado por suposta prática de roubo. Ao deferir o pedido, o relator, ministro Dias Toffoli, disse que toda a documentação apresentada estava correta e de acordo com o tratado bilateral entre os dois países e o Estatuto do Estrangeiro. Todos os demais ministros presentes na sessão seguiram o voto do relator. E os ministros da segunda turma aceitaram o pedido do governo da Argentina para a extradição de um militar acusado de tortura durante a ditadura militar. Em outro caso, um homem acusado de tráfico de drogas teve o pedido de habeas corpus negado. A maioria dos recursos julgados pela segunda turma foi de pedidos de habeas corpus relacionados principalmente com envolvidos no tráfico de drogas. É o caso de um homem condenado a dois anos e dois meses de prisão por ter sido pego em flagrante com 70 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína em Mato Grosso do Sul. Os ministros rejeitaram habeas corpus em que o réu pedia redução da pena em dois terços. Um caso diferenciado dos demais foi um pedido de extradição de um militar argentino acusado de sequestro e tortura de 39 pessoas em pleno período da ditadura militar em 1976 na Argentina. O pedido só não foi negado por causa de 35 pessoas que tiveram a liberdade restabelecida. Mas quatro vítimas ainda estão desaparecidas, o que fez com que a turma aceitasse o pedido de extradição vindo do governo da Argentina. A empresa Light Serviços de Eletricidade vai ter que pagar a indenização de 100 mil reais aos familiares de um... www.ademark.com.br